Bom dia pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje você vai aprender uma super dica aí que você pode usar para qualquer planta, pessoal. É isso mesmo, seja frutífera em vaso, seja em horta, seja com a sua plantinha que você tem dentro de casa e com certeza vai dar uns resultados incríveis aí para o desenvolvimento dela, para a produção de frutíferas e para a floração também. Então desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever. Lembrando que agora já começou aquela promoção de quem faz o primeiro comentário aí. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo, pessoal. Olha só para vocês verem o meu pezinho de laranja aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes. Acontece um fenômeno natural que acontece com qualquer planta que você tem em vaso aí, que é essa questão de deposição do solo. Eu vou fazer uma retirada aqui da artilha expandida aqui para mostrar para vocês o que acontece. Olha só como que tem um ângulo côncavo aqui. Muita gente, acredite ou não, eles não sabem que você tem que proporcionar uma adubação eficiente para a sua planta. Além disso, pessoal, a planta, por que ela cresce? Por que a planta se desenvolve? Ela pega esses insumos, todo o material biológico aqui, os sais minerais, e transforma isso aqui na estrutura da sua planta. Então é totalmente natural, com o tempo, o seu vaso aí diminuir o volume dele. Diminuir o volume de terra aí consideravelmente. Então o que você tem que fazer, pessoal? Uma dica super simples, dá sempre muito resultado. Aqui, eu tenho aqui terra preta, eu vou colocar sempre no centro. Aqui, encostada no galinho aqui, rodeando o vaso, dessa forma. Ah, Márcio, mas você não tirou a argila expandida aí? Você vai deixar essa terra desse jeito aqui? Não tem problema. Vou explicar para vocês por que. Sempre é importante você deixar aqui no centro, para que dessa forma aqui, a terra se espalhe mais, e fique mais centralizada aqui, perto do tronco, do pezinho de vocês aí. Então o que você vai fazer? Você vai regar. Como aqui eu tenho a argila expandida, pessoal, a terra vai passar entre a argila expandida. Então cada vez, quanto mais eu for regando aí, essa terra vai descer aqui, ok? E não vai ficar na parte superior. A argila expandida vai ficar para cima e não tem problema não. Com isso, pessoal, você está fornecendo material orgânico aí para o desenvolvimento da sua planta. Muita gente planta as plantas em terra velha. Em terra que você já plantou várias coisas, essa terra está pobre. Ela não vai desenvolver mais nada. Se você já fez isso, deixe nos comentários aí para mim. Então, pessoal, de 30 em 30 dias aí, joga um pouquinho de terra, terra preta, nos seus vasos, nas suas plantinhas, nas suas plantas dentro de casa, pois elas vão agradecer demais, pessoal. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal do Cantinho em Casa, e acione o sininho aí para você ter mais chance de ganhar a pequena promoção aí do primeiro comentário do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!